Olá, jovens! Vamos continuar nossos estudos para a redação do Enem. Hoje, vendo a competência 3. Então, quando a gente fala de competência 3 do Enem, nós temos que lembrar que ela é a competência, talvez, uma das mais complexas, porque ela envolve uma série de habilidades que é esperada do candidato para que a sua argumentação, seu processo argumentativo, seja eficiente. Não esqueça que a principal habilidade que é esperada é a de construção de um projeto argumentativo de texto que seja estratégico. Ou seja, os corretores da sua redação, lembrando que são dois, no mínimo, os corretores da sua redação, eles precisam perceber que você planejou o texto antes de executá-lo no papel. Para isso, é necessário projeto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando pegar a frase-tema e começar a pensar no seu rascunho é pensar na sua tese. A tese é responder aquela pergunta o que eu penso sobre o tema dessa redação. É a partir do seu pensamento, do seu posicionamento, daquilo que você traz consigo em relação ao tema é que você vai conseguir desenvolver uma argumentação com base nisso. Então, pensar em projeto de texto é pensar, sobretudo, na tese. Ela é a coluna do seu texto. Ela é aquilo que vai guiar toda a sua argumentação. Pensou na tese? Lembre de desenvolver dois argumentos a partir da sua tese. E é muito importante que você evidencie a sua tese no primeiro parágrafo que seja capaz de sublinhar a sua tese, que ela fique clara para o corretor e, junto a ela, que os dois itens que serão discutidos também apareçam lá. Porque isso vai favorecer a identificação do projeto de texto e vai fazer com que o texto tenha uma coerência e uma coesão na sua construção. Pensa comigo. Se você evidenciou lá no primeiro parágrafo que você vai defender ideia X, você tem que dizer no seu projeto de texto, ainda no primeiro parágrafo, os porquês de defender tal ideia. E aí, pessoal, você pode usar qualquer estratégia argumentativa. Use aquela que seja mais fácil para você. Então você pode usar a contraposição, você pode usar causa e consequência, você pode usar duas causas, duas consequências. Lembre, pense sempre na frase-tema e naquilo que você sente mais segurança para fazer. Feito isso, no parágrafo 2 você desenvolve o primeiro argumento, no parágrafo 3 você desenvolve o segundo argumento. Importante! Muita gente acredita que a proposta de intervenção é avaliada apenas na competência 5, mas você tem que lembrar que ela faz parte do texto, ela tem que estar claramente dentro do seu projeto. Então, se você problematiza com as hipóteses, os porquês X e Y, você precisa solucionar os problemas que você apresentou na proposta de intervenção. Não adianta fazer uma proposta de intervenção que tire 200 na competência 5, mas que, ao não solucionar as problemáticas que você evidencie, ela te faça perder algum nível na competência 3, porque o seu texto, lembre, tem que ser um todo significativo. Então, vamos lá recapitular. Lembra lá do primeiro parágrafo, pensando em projeto de texto. Tese, você precisa conseguir sublinhar a sua tese. A partir da sua tese, você vai construir os dois pontos que serão discutidos. Colocou lá os dois pontos, no seu primeiro parágrafo de argumentação, que é o segundo parágrafo do texto, você vai desenvolver esse primeiro ponto argumentativamente. Para isso, lembre-se de trazer também repertório sociocultural. Afinal de contas, isso dá sustentação àquilo que você está dizendo. E, no terceiro parágrafo do texto, vai desenvolver o segundo argumento, e na intervenção, você vai solucionar as problematizações que você criou no processo argumentativo. Agora, dicas super importantes, pessoal. Estratégia argumentativa. Lembre-se, você pode usar aquela que te deixa mais confortável. Segundo, cuidado com contradição. Se você, por exemplo, diz que algo é um problema, e depois coloca esse item como uma solução, isso é uma contradição. Ou ainda, se você diz, se você nega a problemática que está apresentada, que está posta, por exemplo, desafios para o enfrentamento da crise climática no Brasil. Ou seja, a frase tema já te diz que há um desafio. Se você diz que não há desafios, não faça isso, porque senão você vai estar entrando em contradição. Não use contradição dentro do texto. O importante é, ao usar repertório, não terminar o parágrafo com o repertório. Porque se você precisa usar o repertório para dar sustentação, embasamento para o que você está dizendo, é importantíssimo que o repertório seja desenvolvido argumentativamente. Então, para isso, use a estrutura de tópico frasal no parágrafo argumentativo, evidenciando o que você vai discutir, o repertório que baseia a sua discussão e a discussão com base no repertório. Seguindo isso, pessoal, sem dúvidas, você vai atingir o nível 5 da competência 3, tirando os 200 pontos tão esperados. Conto com vocês no próximo vídeo. Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!